Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Itaguari O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui no meu onde está escrito Cidadão Procurar a opção Emissão de Cestidão de Debs Feito isso, é só você fazer o que se pede Tipo de emissão, Contribuente, CPF barra CNPJ Você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Nesse quadrinho cinza pessoal, você clica Aguarde um pouco até que seja redirecionado para essa página aqui E pronto pessoal, aqui já estamos na reta final É só você vir em emitir Cestidão e finalmente imprimir E aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Itaguari Muito obrigado pela sua atenção